Fala pessoal, eu estou aqui na edus, na vitrine de produtos, e aqui nos produtos de marketing digital tem este treinamento aqui, fórmula da riqueza. E uma das top afiliadas desse produto aqui, uma das afiliadas que mais vendem, usa o TikTok para divulgar esse produto e fazer as suas vendas. Aqui no TikTok eu vou pesquisar por marketing digital, e é essa afiliada aqui. Ela faz vídeos curtos que prendem a atenção das pessoas, como este vídeo aqui com quase 5 mil visualizações. E é só a cara dela reagindo aqui a textos que ela coloca no vídeo. E aí para as pessoas que se interessam, ela divulga o curso gratuito do produtor para converter em vendas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um produto que vocês podem divulgar como afiliado. O produtor disponibiliza os vídeos para você usar, para você criar os seus vídeos shorts no YouTube e também no TikTok, para aumentar o seu alcance e você vender como afiliado. Eu sou o Fábio, sejam todos muito bem-vindos. E se você é novo por aqui e gostar do nosso conteúdo, inscreva-se, que rolam vídeos como este toda semana aqui no canal. Então pessoal, estou aqui na Monetize, nos produtos para afiliação, e eu vou pegar um produto aqui para mostrar como exemplo. Lembrando aqui que você pode adaptar essa estratégia para qualquer nicho que você for trabalhar, beleza? Você só precisa criar vídeos que despertem a curiosidade das pessoas, para elas assistirem o seu vídeo até o final, para o algoritmo das plataformas entenderem que é um conteúdo bom, um conteúdo relevante e que deve ser recomendado para mais pessoas. Vou pegar este produto aqui, o Destruidor de Ejaculação Precoce. Um produto que resolve um problema, que mexe com uma dor muito grande das pessoas que têm esse tipo de problema aqui. Então vamos ver se tem buscas por esse termo aqui no YouTube, se as pessoas pesquisam por isso. E eu uso o site do VideoAiki, e ele é gratuito. Vou pesquisar aqui por Ejaculação Precoce. Mais de 18 mil pesquisas mensais, além de outras palavras-chave aqui relacionadas. Beleza? Aqui na página de afiliação do produto, aqui embaixo tem um link com material de apoio, que você pode usar para divulgar este produto aqui. Copio aqui o link. Colo em uma outra guia aqui no meu navegador. Aqui tem várias pastas aqui com materiais, e eu vou vir nessa pasta aqui, o Instagram. Stories e status. E tem um monte de vídeo legal aqui, e dá para fazer muito vídeo shorts para postar no seu canal. E esses vídeos aqui estão no formato para Instagram, que é um formato diferente do formato dos vídeos shorts e dos vídeos do TikTok. Então eu vou baixar um vídeo qualquer aqui. Clico no vídeo. E aqui na seta para baixar. Agora eu entro aqui no site canva.com, que é o site que eu vou usar para converter estes vídeos aqui para o formato certo do YouTube shorts e do TikTok. Eu venho aqui em criar um design. Vídeos para TikTok. Arrasto o vídeo que eu baixei aqui para o canva. E arrasto ele aqui para o meu projeto. Essa parte branca aqui é o formato do meu vídeo. Ajusto o vídeo aqui. E eu quero que o fundo aqui, que é essa cor branca, fique da mesma cor do vídeo. Esse cinza aqui. Então como eu não sei a cor exata, eu venho aqui em baixar. Mudo para JPG, que é o formato de imagem. E baixar. Arrasto a imagem que eu acabei de baixar aqui para o canva. Arrasto para o meu projeto. Clico com o botão da direita do mouse em cima. Aplicar cores a página. Eu fiz esse processo porque eu não consigo aplicar cores a página a partir de um vídeo. Só de uma imagem aqui no canva. Posso excluir a imagem clicando na lixeira aqui. Ou em delete no meu teclado. E agora eu preciso colocar uma chamada para ação. Então para indicar aqui que o link que resolve esse problema da ejaculação precoce vai estar nos comentários. Inserir um título. Arrasto aqui para a parte de baixo. Escrevo a minha chamada para ação. Vou escolher uma outra fonte aqui. E mudar a cor também. Escolher esse amarelo aqui. Colocar uma animação. Então agora você pode fazer um monte de vídeo shorts a partir desse vídeo aqui que você criou. Mudando a cor do fundo. Colocando uma música. Mudando a cor da chamada para ação. Enfim, é só você usar a sua criatividade. Vídeo pronto. Só clicar aqui em baixar. Baixe no formato MP4 que é um formato de vídeo. Baixar. Depois você vem aqui no arquivo que foi gerado. Renomeia ele. Coloca o título nele do mesmo título que vai ser o seu vídeo. Vou colocar como acabar com a ejaculação precoce. E a hashtag shorts. Copio o título aqui. Clico no arquivo com o botão da direita do mouse em cima. Propriedades. Detalhes. Colo aqui no título. Marco 5 estrelas. Aplicar e ok. Depois disso o vídeo está pronto para você subir para o seu canal do YouTube. E para o seu perfil do Tik Tok. E se você não sabe como subir um vídeo para o seu canal do YouTube. Ou para o seu Tik Tok. Assiste aqui os últimos vídeos do canal. Que eu mostro como subir. E colocar o seu link de afiliado no primeiro comentário fixado do vídeo. E também tem esse vídeo aqui que te ensina como fazer todo o processo com o Tik Tok. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe um comentário e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos.